Servidores públicos de três estados e do Distrito Federal foram lesados em um esquema de empréstimos consignados. Oito pessoas foram indiciadas por suspeita de participação no golpe. Esta funcionária pública levou um prejuízo de 200 mil reais. Foi convencida a fazer um empréstimo porque, além das condições favoráveis, o representante da operadora de crédito se mostrou muito bem informado. Elas nos orientavam, inclusive, no momento horário certo que o banco iria entrar em contato conosco para poder confirmar os dados. Uma outra coisa que ela fez, no caso, foi identificar algumas pessoas conhecidas minhas que trabalhavam comigo que também fecharam o contrato com eles e, até aquele momento, não havia tido nenhum problema. Ludibriava consumidores com a falsa promessa de portabilidade de empréstimos consignados com taxas de juros menores. Os consumidores eram atraídos com a falsa promessa de redução nos valores das parcelas de um financiamento já existente. Para isso, eram convencidos a contrair um novo empréstimo. Só depois, descobriam que, além de continuar com a dívida antiga, teriam que arcar também com um novo compromisso financeiro. Hoje, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Oito pessoas já foram identificadas como integrantes desse grupo criminoso e foram indiciadas em crime contra as relações de consumo, cuja pena é de dois a cinco anos, e organização criminosa, cuja pena é de três a oito anos. Só no Distrito Federal, 60 pessoas teriam sido enganadas e o prejuízo soma três milhões de reais. Segundo a investigação, em todo o país, cerca de 400 servidores públicos teriam sido vítimas do golpe, entre aposentados, pensionistas, idosos e militares. Eu comecei a pensar em vender coisas, vender meu carro, vender os meus bens para poder dar conta desses meus despesos. Compromete tanto o lado pessoal mesmo, financeiro, como o lado emocional. Nós tentamos falar com a empresa investigada, mas não tivemos resposta.